Eu sei que a gente não escolhe quem amar Mas pode escolher se afastar De quem não prestar Dei todo o meu amor para você cuidar Mas você decidiu me enganar Com outra pessoa Você me traiu de graça O que eu fiz pra merecer Vai embora da minha casa Hoje eu morri pra você Vai embora da hora de trair Você sabe fazer Não pensou em mim Só pensou em você Ou me esquece Quem trai não me merece Vai embora da hora de trair Você sabe fazer Ou não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Você me traiu de graça O que eu fiz pra merecer Vai embora da minha casa Vai embora da minha casa Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Quem trai não me merece Mas eu me esquece Eu acredito Eu acredito Legenda Adriana Zanotto